Tira o piquenique do vovô Vem cá, filha Olha lá, ó Dá aí, deixa com ele, velho Toma aqui, olha só do vovô Vovô, ó pecinho, pecinho Vovô joga pecinho, ó lá Uh, pecinho, o que você tá com raça? Ahú, ó lá, ó, ó É, ó, ó, ó Tá que sei, tá que sei Que sei... Obrigado.